Bem-vindos a mais um vídeo de The Legend of Zelda Majora's Mask aqui para o canal Elite Clássicos. Eu sou o Edric, no vídeo anterior nós terminamos o Stone Tower Temple e libertamos o último espírito que estava preso na máscara do Twin Mode. E neste vídeo, vamos colocar a Zora Mask, não sei por que motivo, acabei esquecendo o nome, mas... Whatever. E vamos nadando até essa cachoeira que está aqui. Chegando nessa área, vou subir aqui e temos uma placa, da qual vocês podem ler. Essa daqui, na versão traduzida, ela está bugada, infelizmente, mas... Mesmo assim ainda posso traduzir. Santuário secreto atrás da cachoeira. Esperando o desafio de ousados visitantes que confiem em si mesmos. Hehehehehe. Mais ou menos essa é uma adaptação do que está escrito na versão em inglês. E agora vamos entrar aqui. E por algum motivo, essa placa tem uma risada. Onde foi que eu vi isso? Hum... Bom, vamos deixar isso de lado. Não deve ser importante. Aqui nós temos algumas flechas, também um pote para você poder recuperar sua magia. O que não é necessário, já que tomamos o Chattel Romani e ainda estamos com o seu efeito. Alguns Rupees que tornar-se a um corações caso você esteja com a sua vida baixa. Aqui tem um inseto carcado para caso você precise. Aqui tem essa terra fofa para que você possa subir até ali em cima e pegar todos esses Rupees. Caso você queira. Algo completamente inútil. O que queremos realmente fazer é acordar aquele sol com as nossas flechas de luz. Feito isso, agora sim, vamos prosseguir. E aí? Parece que, de algum modo, você conseguiu enviar o descanso aos espíritos errantes de Aikana. Mas fora de Aikana, ainda há enxames de espíritos errantes com pesares persistentes. Os destas salas querem te ver novamente e estão te esperando há um bom tempo. Vá vê-los, se assim o quiser. Estou certo de que o darão as boas-vindas. E aqui é um local que você pode utilizar para caso você queira fazer a quest do banqueiro. Aqui você consegue uma quantidade muito boa de Rupees. Não sei por que eu ainda não tirei isso daqui mesmo. Está bem rude. Ela só vai me atrapalhar a pular daqui. Bom, vamos fazer em sentido horário. Para que assim possamos fazer a progressão correta das Dungeons em si. Representando o Woodfall Temple temos... Dynolfus. Dynolfus que não está sozinho, mas sim tem mais dois junto com ele. Totalizando três. No Great Ferris World eles são derrotados em um único hit. E após você derrotá-los, eles deixarão esse baú. E dentro desse baú você conseguirá... Um Rupee prateado que equivale a 100 Rupees. Algo completamente inútil nesse ponto do jogo para caso você já tenha pego a Heart Piece do banqueiro. Agora vamos vir para este lado daqui. Vamos pular para aquela parte dali. E aqui vamos entrar nessa porta. Representando o Snowhead Temple temos... Whiz Robe. Mais uma vez. É o que? Já é a quinta vez que você aparece, cara? Bom, dessa vez só para dificultar, vamos chamar assim. Whiz Robe ele aparece, só que dessa vez sem poder... Ups. Tá, você está desse lado, pode me atacar. Joga com sua magia. Whiz. Sumiu, pode. Agora ele vai aparecer aqui em cima. Vamos acertá-lo. O que você pode fazer aqui é ouvir o som que ele faz. Pode chegar perto para que assim você consiga utilizar o Z-Target. Mas na segunda forma dele nem funciona tão bem. É melhor você ficar no centro da sala para que assim você tenha acesso a todos os Pets. A maior dificuldade que você terá aqui é mais com os pilares que ficam aqui. Mas tirando isso é bem simples, é o mesmo Whiz Robe de sempre. Só precisa escutar o som que ele faz. Whiz Robe ele apesar de não ter um mapa para te guiar, ainda assim ele é bem fácil de ser derrotado. E após derrotá-lo, temos aqui mais 100 Rupees dentro deste baú. Vamos agora voltar e vamos para a sala ao lado. Para enfrentarmos mais um miniboss. Que encontramos na dungeon dessa vez de Great Bay. Vamos agora vir para cá. Opa. Link. Por que você fez isso? Eu não sei. Mas tudo bem. Vamos agora enfrentar um miniboss representando Great Bay. Lembrando que eu vou enfrentar todos esses chefes utilizando a Great Fairy Sword. Mas eu não irei utilizar ela na batalha final. Eu acho que não vale tanto a pena utilizar ela na batalha final por ser muito fácil. E dá para deixar a batalha final mais fácil ainda. E representando Great Bay Temple temos... Hum... Parece que o chefe não chegou. Hum... E se olharmos para cima? Oh, olá. Impaposizagem Raft's Dando o ar de sua graça. Mais um vez. E vai enfrentá-lo. Então, como bem sabemos, utilizaremos a bomba, Blast Mask. O bom é que com a Great Fairy Sword, se pode atacar mesmo ainda estando com a máscara. Já ajuda e muito. Aproveite para ficar utilizando o Spin Attack várias vezes. Quando o Ref sair, abrir seus olhos, mostrar seu ponto fraco, ou seja, seu olho, aproveite-se para explodir. Enquanto isso, pode ficar apenas o Spin Attack atacando. Caso ele abra o olho e você ainda não esteja, dessa vez não vai dar. Mas caso ele abra o olho e você ainda não esteja com a Blast Mask totalmente carregada, você pode utilizar as flechas de luz. Mas tirando isso, a batalha é a mesma coisa da última vez. Fique aqui, apenas girando, e você conseguirá derrotá-lo com muita facilidade fazendo com que ele vá para a segunda fase rapidamente. Vamos continuar atirando um pouquinho mais dessas bolas, dessas bolhas que estão ao redor dele. E agora que ele abrir os olhos, vamos explodir. Fazendo isso, ele irá para a segunda fase. Mas agora temos que derrotar essas bolhas que estão aqui e também o Ref que está andando para lá e para cá. Se você der apenas uma única espadada nele, você já consegue derrotá-lo em um único hit, tal como será agora. Uau, eu nem terminei o meu ataque e ele foi derrotado. E como recompensa, ele deixa também 100 Rupees. Vamos agora para a próxima sala e enfrentaremos o último mini-boss. E dessa vez, representando Snow Pe... Snow? Uau, fui longe. Representando Stone Tower Temple. E o mini-boss representando Stone Tower Temple será quem? O Reaper? Ou como eu gosto de chamar, o Gomez? Hum, seria ótimo se fosse. Mas é alguém também muito bom. Geral Master. Geral Master, você pode utilizar duas técnicas com ele. A primeira é que você pode atacá-lo dessa forma. Ele sempre vai tentar contra-atacar você. Então, o que você pode... Me entrei no modo de ataque. Dessa forma, quando ele fugir, quando ele ficar... Digamos que fora de si. Quando ele não souber mais onde você está. Você pode atacá-lo dessa forma. E fica de uma forma mais... De uma forma mais ofensiva. Mas é basicamente isso. Não consegui explicar muita coisa e obrigado pelo dano. Gostei muito disso. Mas a batalha contra o Geral Master não muda muita coisa. Você pode ser defensivo utilizando o escudo como a gente fez anteriormente, quando tínhamos apenas a nossa espadinha normal. Ou você pode ir mais agressivamente, como eu fiz, para que assim você consiga causar-lhe o máximo de dano possível. Você também pode ficar desviando dele. É bem simples a batalha contra ele. Se você conseguir travar a mira, coisa que eu não estava querendo fazer, você facilitará mais ainda, porque ele vai vir para cima de você. Aí é só você desviar dele. Ele vai vir para cima de você. Você desvia. E aí ele vai teleportar. Você vai para trás dele e dá um spin attack ou um jump attack, que você consegue causar dano nele. Ele vai contra-atacar. Você pode desviar ou defender. E repetir o ciclo. É bem simples. Aqui temos também mais 100 rupees. Totalizando 400 rupees que você consegue de primeira. Se você ainda não fez a quest do banqueiro, essa é a hora para você fazer. E chegando aqui, temos... Realmente é uma pessoa incrível, Link. Parece que conseguiu curar suas almas de alguma forma. Na base da espadada. É melhor que eu também desapareça logo. Bom, então... E ao fazer isso, conseguiremos desbloquear este baú. Que contém... Não era para pular, Link, mas tudo bem. Você gosta de pular? Gosta de me atrapalhar? Ah, tudo bem. Vamos virar para cá. Vamos agora pegar aqui. A heart piece de número 40 e 8. E a nossa última heart piece de término. Se você ainda não tiver a última heart piece, que será a do banqueiro, caso você ainda não tenha feito essa quest, você pode agora fazer. Temos tempo de sobra até o que precisamos fazer em seguida. Tudo que resta fazer agora, após termos feito tudo até então, é enfrentar Skull Kid. Ou seja, você pode pegar a sua ocarina e enfrentar Takuri, que é aquela ave que tinha lá, que eu havia mostrado anteriormente. E você pode utilizar tanto as flechas de gelo, quanto as flechas de luz. As duas causam a mesma quantidade de dano, então não interfere muito se você vai utilizar as flechas de gelo ou as de luz. Eu aproveitei um espaço de tempo que eu tinha anteriormente, para poder farmar essa heart piece antes. Então, não preciso fazer isso agora. Tudo que me resta é apenas enfrentar Skull Kid. E é isso que faremos no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio de The Legend of Zelda Majora's Mask, aqui no canal da Elite Clássicos.